Defender a criação da guarda nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer. Uma coisa forte, uma coisa poderosa. Aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. Nós não conseguimos criar. É, as pessoas precisam, e a importância, o Lula só vai criar uma guarda nacional se as pessoas continuarem nessa armadilha de defamar as forças armadas. É uma luta de difamação. A esquerda nunca apoiou a polícia militar. A esquerda tenta desfazer da polícia militar há anos. Se você repara, as propostas da esquerda sempre foi desmilitalizar a polícia. Sempre foi essa. E eles querem também com o exército. Então, a visão deles é fazer com que, como a gente está a pé da vida com o exército, é jogar o verde para que as pessoas odeiem cada vez mais as forças armadas, para que aí ele possa, a direita, concordar com a esquerda de que nós não precisamos das forças armadas. O que nós precisamos? De uma guarda nacional feita pelo próprio Lula. Quer dizer, é uma armadilha pronta para a gente cair. O exército brasileiro, né? O exército resolveu aí, novamente, aparecer nos jornais, aparecer depois de uma hibernação infinita, né? Porque eles se estavam hibernando, né? Nunca mais se ouviu falar em qualquer exército mandando nota e tal. Na época de Bolsonaro era só notinha, né? Mandavam notinhas e tal. Hoje em dia eles estavam em total silêncio. Aí o general reapareceu, né? O general reapareceu. Deixa eu desligar aqui. O general reapareceu aí e olha só o que ele disse para o ovo que tudo vê. Após divergências, ex-chefe do exército defende general Alvo de Moraes. O ex-comandante Freire Gomes e o general Teófilo entraram em contradição ao narrarem à Polícia Federal seus encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro após as eleições. Considerando uma peça-chave na investigação que apura o preparo de um suposto golpe após as eleições de 2022, o ex-comandante do exército Marco Antônio Freire Gomes submergiu desde o fim do governo Bolsonaro. Vivendo entre Brasília e Fortaleza, o general sumiu dos holofotes, afastando de diversos militares e evitou aparições públicas. Uma das poucas manifestações conhecidas é o seu depoimento à Polícia Federal prestado em março deste ano, no qual confirmou que Bolsonaro apresentou aos militares soluções como a decretação da garantia da lei da ordem e está de sítio para tentar reverter a vitória de Lula. Ou seja, o general jogou Bolsonaro na fogueira. É esse general aí que muitas pessoas ficaram na frente dos quartéis naquela época querendo que ajudasse, né? Então agora ele vem, ele se levanta para defender o general alvo do Moraes, né? Ex-chefe do exército, defende o general alvo de Moraes. Ou seja, Bolsonaro foi o que arquitetou todo o golpe, né? Que nunca existiu, só existe na cabeça da esquerda podre do nosso país. E jogou Bolsonaro na fogueira, mas o deles, né? O general deles, ele quer defender. Ou seja, ele quer ser um tigrão para cima do ovo que tudo vê, né? Quando é para defender o general, que eu não sei por que ele se levantou neste momento para defender esse general, sendo que ele já jogou tudo para cima de Bolsonaro, né? De repente vem com essa... Mais esse banho de água gelada no povo brasileiro, que confiava tanto nas Forças Armadas. O que você acha, Fábio? As Forças Armadas estão tentando ganhar novamente notoriedade, tentando ganhar novamente as manchetes de jornais? Ou isso aqui é uma fala que não vai dar absolutamente em nada? Bolsonaro ainda vai continuar no alvo e nada vai acontecer no Brasil? Mário, essa situação, né, eu vejo de uma forma muito complexa. E o povo brasileiro, ele, em generalizando, o povo brasileiro, ele sempre vai para o 8 e 80. O povo brasileiro, ele tem muita dificuldade de lidar com a complexidade de certos assuntos. Então, por exemplo, quando as pessoas queriam ir para a porta do quartel e queriam fazer a manifestação no dia 8, eu falei para as pessoas, não vá para a porta do quartel e não faça manifestação no dia 8. As pessoas amavam as Forças Armadas e as pessoas estavam sendo idiotizadas por youtubers e influenciadores de que as Forças Armadas iriam salvar o Brasil. E eu explicava a eles que isso não iria acontecer. Não tem como isso acontecer. Olha a história, historicamente, olha o que aconteceu no Brasil. Isso não irá acontecer. Saia da porta do quartel, não vá para o dia 8, porque você só vai se prejudicar. Então, a maioria, obviamente, não me ouviu, me chamaram de melancia, me xingaram, saíram do canal. Aí, depois, eles viram que tudo que eu falei foi verdade, aconteceu. O Exército não fez nada e, pior, botou as pessoas no ônibus e prendeu o geral. Quer dizer, olha só, não somente o Exército não ajudou o povo, como o Exército foi traidores que botaram as pessoas na cadeia. Foi isso que aconteceu. E eu previ isso. Eu falei que as pessoas iriam ser presas, iriam levar um couro e iriam atrapalhar a direita no Brasil. E exatamente o que aconteceu. Até hoje, já se passaram quase dois anos e a única coisa que eles falam é do dia 8. É que o golpe, 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 golpe. Agora, Mário, o que acontece? Então, olha só como é que eram as coisas. Eu estava aqui. As pessoas estavam aqui de amor pelas Forças Armadas. Eu explicando para as pessoas que não é. Aí, agora, eu continuo aqui, as pessoas estão aqui. Quer dizer, as pessoas estavam aqui, agora estão aqui. Ou seja, amavam, agora odeiam. Eu continuo no mesmo lugar. Agora, eu estou... Primeiro, eu estava alertando as pessoas que as Forças Armadas não iriam ajudar. Aí, agora, eu estou alertando as pessoas que as Forças Armadas podem ajudar. Ué, o que mudou, Fábio? O que mudou, pessoal, é que você goste ou não das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas são globalistas. Elas não são comunistas. Então, o que o Lula quer? O Lula, ele quer implementar uma Guarda Nacional, terminar com as Forças Armadas, ter uma Guarda Nacional petista, como o Chávez fez, como o Maduro tem, e fazer do Brasil um país comunista. A única coisa que pode parar o Lula de fazer o Brasil um país comunista é exatamente as Forças Armadas. Mas, Fábio, a gente não gosta mais deles. É, mas não é para você ficar idolatrando as Forças Armadas. Mas é para você entender o jogo político hoje. Se é ruim com eles, é muito pior sem eles. Mas, Fábio, eles nos traíram. Eu sei que traiu. Mas não adianta. É tipo você não gostar de um goleiro e o cara tem que bater pênalti. Você não gosta do goleiro. Você vai usar o goleiro ou você vai deixar o gol aberto? Ah, eu não gosto do goleiro. Tá bom, mas você vai deixar o goleiro ou vai deixar aberto? Com o goleiro, você tem chance dele defender. Sem goleiro, vai ser gol. Então, você pega o goleiro e você coloca o goleiro. As Forças Armadas têm que ser vistas de uma forma pragmática. É pragmática. Você não precisa amar as Forças Armadas. Mas, se você odiar as Forças Armadas e lutar para que as Forças Armadas terminem, você está trabalhando para o Lula. Para que o Lula venha implementar a Guarda Nacional, o que ele sempre sonhou em fazer. E está tentando fazer. Ele quer uma Guarda Nacional. Ele quer um Brasil comunista. Ele quer isso. E não vai conseguir enquanto as Forças Armadas existirem. Então, é aquele problema. Você vai para cima deles, você está dando um presente para o Lula. Então, as pessoas têm que ser pragmáticas. As Forças Armadas vão salvar o Brasil. Olha, de uma... Imagina você se a gente tem uma Terceira Guerra Mundial. O Lula... Cara, o Lula é pró-China. O Lula é pró-Rússia. Então, obviamente, se a gente tem uma Terceira Guerra Mundial, o Lula vai querer levar o Brasil para o eixo do mal. Quem é que vai falar? Opa! Não, senhor, meu filho. A gente vai ficar com os Estados Unidos. Vai ser as Forças Armadas. As Forças Armadas vão falar... Não, não, não. A gente não vai lutar com a China, não, meu filho. A gente não vai lutar com a Rússia, não. A gente vai lutar com os Estados Unidos. Então, são essas coisas que são muito complexas. E as pessoas têm dificuldade de entender. De como é que... Não, eu não estou entendendo. Você está jogando. Você está caindo no golpe do próprio sistema para que o sistema possa criar a sua Guarda Nacional graças a vocês. Então, tem que ter pragmatismo em lidar com as Forças Armadas. E lembrando, Mário, que a maioria das Forças Armadas são pessoas boas, conservadoras. Esses malas, melancias, são aqueles sentados no escritório fazendo milhões. Esses são os problemas. Então, as pessoas precisam ampliar a mente deles. Forças Armadas, vai fazer algo político? Não, não vai. Mas, na questão da guerra, eles entrariam e fariam o que deveriam ser feito e que, no caso, não foi. Entendeu? Você falou aí, eu estava pensando num filme que eu assisti ontem, aqui no Brasil. O título do filme é Zona de Risco, né? Zona de Risco. É um filme novo. E mostra ali um rapaz inexperiente indo para uma missão de resgate, né? E com outros companheiros que são mais experientes do que ele. E aí, esse rapaz, ele é o único que fica salvo nisso tudo. Esse inexperiente que controla apenas drones. E ele é o único que fica salvo. E aí, tem um controlador que fica na tela, controlando os drones para ele. Ele vai dando as coordenadas e ele vai controlando os drones. E aí, o controlador se apega a esse rapaz e quer salvar esse rapaz. Quer que esse rapaz saia da selva ileso. E, enquanto isso, o chefão, né? O comandante-general, ele está assistindo o jogo de basquete na televisão com seus amigos. E esse rapaz está tenso. Esse já é um senhor, né? Que está ali controlando para salvar o rapaz que está lá em campo. E esse senhor está dormindo ali, sabe? Dormindo, exausto. E aí, de repente, o chefe chega, o general, e fala assim, ó, vai para a sua casa, você está com sono, vai para a sua casa, vai dormir. Ele, não, eu preciso terminar a missão, eu preciso salvar esse cara aqui. Ele está sozinho lá. E eles continuam assistindo o basquete. Então, é exatamente isso que você falou. Ou seja, o cara está em campo, né? Ou seja, as pessoas estavam ali. Vamos jogar aqui para o pessoal que estava ali na frente dos quartéis. Orando, rezando. Pessoas estavam de mãos dadas, estavam gritando por ajuda. E eles estavam lá, provavelmente no Playstation 5, lá no escritório, ar-condicionado, dinheiro caindo na conta. E, ó, nem aí com a população brasileira. É exatamente isso, exatamente isso, o que aconteceu aqui no Brasil. E agora ele resolve reaparecer, não para defender ou para falar a verdade sobre o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, mas para tentar livrar mais um do alto escalão. Para tentar livrar mais um, chegar e falar assim, não, olha, veja bem, conheço ele desde criança, foi isso que ele disse. Conheço ele desde criança, e ele provavelmente não faz parte do golpe. Ele faria se o presidente assinasse. Porque ele obedece ao presidente. Então, jogou novamente o presidente Bolsonaro na fogueira, né, Fábio? Mas é isso, vamos trocar a nossa pauta aqui, que é agora sobre a América Latina, né, sobre o comunismo, ditador, maduro. Países da América Latina exigem o fim da perseguição a opositores na Venezuela. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Uruguai também solicitaram a emissão de salvos condutos a refugiados em Caracas. Fábio, você viu aqui o maior país da América Latina, chamado Brasil? Tem aí? Não. Nesta carta que exige o fim de perseguição a opositores, ou não? Acho que não, né? Porque o presidente do Brasil, ele acredita, quer dizer, ele não acredita, ele sabe, né? Mas ele fomenta de que a Argentina transborda a democracia. Está caindo pelas beiradas, é. Está transbordando a democracia. Então, o Lula não assinou essa carta, ele não está contra o Maduro, muito pelo contrário, ele bate o pé dizendo que a democracia, que quem escolhe o presidente da democracia é o povo. E aí, Fábio, o que você tem a me dizer sobre isso? Essa perseguição contra opositores, é feitio de um ditador ou de um democrata? Cara, a primeira coisa que a gente fala sobre a Venezuela, e eu tenho visto vários comentários no Twitter, vários comentários no YouTube, primeira coisa são as pessoas não entenderem que na Venezuela não tem direita. Esse é o primeiro problema. As pessoas estão usando com esse Edmundo que ele é o cara da direita. Pessoal, ele é oposição, não é necessariamente direita. Você pode ser oposição e não ser de direita. Você pode ser um outro grupo de esquerda lutando. Porque a esquerda, em muitos lugares do mundo, é igual, literalmente, crime organizado. Você tem o PCC, você tem o Comando Vermelho, que ficam lutando pelo comando de certas áreas. Então, é um oposição ao outro, mas os dois são criminosos. Então, você tem muito disso dentro da esquerda. Você tem um grupo de esquerda, que tem outro grupo de esquerda, que é oposição a eles. Porque, literalmente, falando-se de Venezuela, a gente está falando de o narco, o poder do narco-estado, o poder da quadrilha, o poder da bandidade. Então, nós estamos, literalmente, falando em Comando Vermelho e o PCC lutando para tomar poder. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses países de extrema esquerda para ver se a oposição é realmente de direita ou se é uma oposição de esquerda lutando contra a outra esquerda. Esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto. Agora, Fábio, mesmo se a oposição for de esquerda, é melhor a oposição do que o Maduro. Sim. Pior do que está, provavelmente não vai ficar. Então, sim. A oposição vai vencer? Não. Porque o Maduro não vai deixar. O Maduro já fechou as fronteiras, o Maduro já fez as suas falcatruas para que ele ganhe as eleições que só ele está competindo. Então, ele vai ganhar essas eleições. E se não ganhar, porque não vai ganhar, ele vai querer fazer o quê? Uma guerra civil? Então, as pessoas não têm escolha, porque é um país desarmado, né? Eles desarmaram as pessoas, eles acabaram com as forças armadas, eles criaram a Guarda Nacional e agora a população é refém. Quem saiu, quem conseguiu sair, já saiu. Quem tinha condições de sair, já saiu. Quem ficou são os aliados ao Maduro e quem não tem condições de sair. Foi o que sobrou na Venezuela. Aliados ao ditador e os que não podem sair. É isso que sobrou. Então, o que vai acontecer? Cara, o Lula é, obviamente, um ditador tanto quanto o Maduro e o Lula quer fazer a mesma coisa que o Maduro fez, ele quer fazer no Brasil. Sendo que o Brasil é muito maior, então fica muito mais difícil de você fazer as mesmas coisas. O Brasil, na geopolítica, é muito mais importante. Então, é muito mais complexo você fazer isso. Então, o Lula, ele quer fazer do Brasil uma Venezuela ou uma China. Eu acredito que o Brasil está mais para ficar como uma China do que uma Venezuela, mas tem que ser de uma maneira que ele vai fazendo pouco a pouco, né? sem o sapo que está sendo cozido junto com a mídia. Porque a mídia é o sapo que está sendo cozido. Porque nós estamos sentindo a calentura. O povo brasileiro está queimando, ele está vendo. Quem não está vendo é a mídia. A mídia, que é cúmplice do bandido Lula, ela fica fazendo esse amor e paixão pelo Lula. Eles estão sendo sapos, sendo queimados, porque os primeiros a se arrebentar serão eles mesmos. A própria mídia. No Brasil, hoje, você vê jornalista processando jornalista porque o jornalista falou mal do jornalista. Você fala, caraca, mano. Jornalista, agora processando jornalista. Quer dizer, jornalista querendo censurar jornalista. Você fala, meu Deus do céu, que coisa de maluco. As pessoas que deveriam lutar pela liberdade agora lutam pela censura. Então, cara, o problema é sério nesse nosso Brasil e a mídia cúmplice. E o Lula vai se esconder nisso aí. O Lula quer que o Maduro ganhe. O Lula apoia o Maduro. Ele quer que o Maduro bote para quebrar mesmo. Porque é a mesma coisa que o Lula quer fazer no Brasil. Bota, baixa o couro em todo mundo. Bota mesmo a Guarda Nacional para arrebentar esse povo. Ganha, rouba essas eleições e faz como eu. Exatamente o que esse vídeo mostra aqui, que você me mandou aqui. Olha só o que o Lula quer fazer no Brasil. Mas tem gente que pensa que a gente fala mentira, tá? Tem gente que fala que a gente propaga fake news aqui. O Lula nunca faria isso no Brasil, o que o Maduro fez na Venezuela. Lembrando que o Maduro só comanda a Venezuela porque ele tem uma Guarda Nacional para chamar de sua, tá? Dá só um olhar. Defender a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial. Então, nós não conseguimos criar. Isso aqui é algo perigosíssimo. Essa frase de Lula aqui, que inclusive eu não vejo em muitos canais por aí falando sobre isso, as pessoas têm que ficar de olho nisso aqui. Isso aqui é uma ameaça clara à democracia do Brasil. Ele quer fazer assim como o seu amigo lá na Venezuela faz. Ele quer comandar, ele quer ter uma Guarda e não foi eu que falei. Eu vou passar de novo, Fábio. Porque o povo... Algumas pessoas vão começar a falar que é IAR, que é Inteligência Artificial. Defender a criação da Guarda Nacional, aquilo foi uma proposta minha. Eu queria criar uma coisa forte, uma coisa poderosa de fazer. Uma coisa forte, uma coisa poderosa. Aquelas intervenções que a gente vê em filme americano de policial, sabe? Então, nós não conseguimos criar. Nós não conseguimos criar. Ainda. Porque o projeto ainda roda aqui, hein? Esse projeto dessa Guarda Nacional está ali, separadinho, para o momento certo. Eu só estou vendo o Lula querendo juntar dinheiro, eu só estou vendo o Lula querendo cortar verbas daqui e dali, juntando o montante suficiente para, na hora certa, liberar as emendas. A gente tem que tomar cuidado e tem que trazer realmente o que pode acontecer no Brasil para a gente não ficar só nas fofoquinhas. Ah, o enteado da Janja chamou ela de puta. Querendo prejudicar o trabalho das moças das ruas. Porque colocar a Janja do lado das mulheres queima o filme delas. Né? Então, é esse tipo de fofoquinha que eles jogam nas redes e tal. A gente tem que falar o que realmente está acontecendo e que ninguém está falando. Você viu algum canal, Fábio, recentemente, falando sobre isso, sobre o Lula querer criar a Guarda Nacional? Foi muito bom você trazer isso aqui. É, as pessoas precisam. E a importância... O Lula só vai criar uma Guarda Nacional se as pessoas continuarem nessa armadilha de defamar as Forças Armadas. É uma luta de difamação. A esquerda nunca apoiou a Polícia Militar. A esquerda tenta desfazer da Polícia Militar há anos. Se você repara, as propostas da esquerda sempre foi desmilitarizar a polícia. Sempre foi essa. E eles querem também com o Exército. Então, a visão deles é fazer com que, como a gente está a pé da vida com o Exército, é jogar o verde para que as pessoas odeiem cada vez mais as Forças Armadas, para que aí ele possa, a direita, concordar com a esquerda de que nós não precisamos das Forças Armadas. O que nós precisamos? de uma Guarda Nacional feita pelo próprio Lula. Quer dizer, é uma armadilha pronta para a gente cair. Então, as pessoas precisam entender que as Forças Armadas não são um poder político. As Forças Armadas estão ali para uma questão de guerra, etc. e tal. A maioria das pessoas na Força Armada são pessoas do bem, mas você tem os generais interesseiros que fazem milhões e milhões e milhões e eles estão literalmente cagando para qualquer um de nós. mas se vier mesmo para o bicho pegar, quem vai falar com a China não vai ser as Forças Armadas. As Forças Armadas vão dizer com a China não, meu filho. Com a China a gente não vai não. Então, eu acho que esse é o ponto crucial que o povo precisa amadurecer e entender de geopolítica. Não tem outro ponto. Exato. É isso que você falou também é importante porque a gente não pode generalizar a instituição em si. A instituição é muito importante. assim como o STF é muito importante para o Brasil, assim como o TSE é importante para o Brasil, mas alguns elementos que estão lá dentro é que corrompem, é que fazem com que a instituição seja criticada. E a gente precisa criticar aqueles que fazem coisas erradas dentro das instituições. Aqueles que estão à frente das instituições é que devem ser cobrados. E não a instituição em si, porque como você disse, muitas pessoas do exército brasileiro ainda estão ali lutando pelo nosso país. Ainda estão ali segurando o nosso país. Porque se não fossem eles, a Guarda Nacional já teria sido criada e Lula já estaria aí no seu império brasileiro. Ele quer transformar isso aqui realmente no seu império. Então por isso a gente não pode cair na narrativa de sempre criticar as Forças Armadas e sim alguns das Forças Armadas que nos envergonham, infelizmente.